e aí galera beleza pra vocês é mais um react e aí galera abraçando pra vocês é mais um react isso aqui é um react de um vídeo que saiu recentemente no canal matei formiga né do coelho que eu fiquei curioso pra ver porque é do vrchat né e eu assisti uma live recente eu não lembro se foi no do felps ou no guaxinim que eu assisto essas lives de vrchat do dani snyder, guaxinim e do felps eu assisto então eu não sei se ele postou uma que eu vi recentemente aí que eu tava assistindo uma live na twitch né que ele tava ele tava junto né com o eduardo e com os outros lá tá muito engraçado então eu queria ver esse vídeo do que que é se realmente vai ter algumas coisas que eu já vi pode ter né que eu assisto as lives de vrchat né do deles né mas eu acho muito bacana beleza não do coelho mas sim do do felps do guaxinim e do dani snyder mas vamos ver então esse aí o título do vídeo é minguado no vrchat fit guaxinim é t é lembrei agora eu já lembrei o coelho tava fazendo um minguado mano vai ter sim algumas coisas que eu já vi mas vamos lá vamos ver mesmo assim pode ter algumas coisas que eu não vi né e aí galerinha alguém tá afim de jogar um play 2 é esse psp daqui irmão você tá mexendo aqui o caralho sai daqui aí eu bagulho é play 2 aí galera quem quer jogar um game das antigas e um gta-san o que que era o nome daquele futebol aquele futebol lá vai que você dava você só tava um especial muito louco eu tava falando aqui que tá de boa aqui cara eu tava falando aqui da época do futebol é mesmo meu irmão você já matou um porquinho pra fazer um bacon meu amigo é muito legal cuidado hein eu era um porquinho e virei um baconzinho você vai virar um frango a passarinho o a táfua que eu faço bem para a saúde tem uma carta de violina é mentira dos cientistas eu faço muito bem é porque eu faço viver demais e aí eles contam mentiras é porque eu tinha um amigo meu que morreu semana passada porque ele comia muita gordura de bacon não quem é ele é o Cauê Moura e aí pode fazer o Cauê Moura e aí pode fazer o Cauê Moura o Cauê Moura WTF virou um otaku aqui cuidado pode pegar vai cair seu pinto sai de perto do otaku não sai eu não quero perder meu pinto tá sou o gatinho assassino cara o que você vai falar nossa que fofo e eu vou falar sai daqui vai dia seu pinto tá cheio de pelo irmão seu pinto tá cheio de pelo irmão olha aí tem que depilar eu acho que faz um bilhão de anos que eu não tenho pinto sabe vamos dominar o mundo não é para isso a gente precisa de um aliado chamado Everson zóio porque ele tem o poder da você vai deixar ele te zoar caralho eu vou te matar não me chama de bonitinho não me chama de eu vou dar facada na família toda dormindo tá com o gatinho né eu vou cagar no seu tapete você também eu vou cagar no botão de ligar sua TV quando você for ligar você vai pegar a infecção intestinal você vai morrer também seu Yakult vai estar estragado vai tá todo zoado vou deixar os seus lactobacilo tudo drogado eles vão entrar na sua barriga e vão te matar irmão eu vou deixar muito fofinho eu não me chove de fofo e não me peixe eu queria minha skin do batico não achei em lugar nenhum e se você quiser tem umas do naruto mas eu sei o que tem várias vezes não tá ligado qual qual que tem eu sei onde tem skin de emo viado então eu criei nossa tipo essa minha aqui beleza valeu farpas isso é gótico isso não é emo ah tá não pô isso daí é otaku isso daí é otaku isso daí é otaku cara é um emo é otaku é um emo emo usa máscara na boca caralho emo usa rola na boca essa eu tinha assistido mas não lembro esse aí que eu assisti do eduardo com os outros esse eduardo é um mito velho esse aí ó esse aqui é o knuckles blader cuidado pra não quebrar nada aí na casa cuidado arrasta os móveis e aí vocês vão querer o mortal descosta mortal descosta tá certo ele tem que tirar a mesa senão ele quebra a casa dele não é minha primeira calma aí eu vou tirar a mesa aqui rápido já tirei já tirei então o mortal aqui mano homem tá falando que tá de vr o atafan aí não beleza nem tão rindo aqui não se você cair você vai bater o bumbum aí cara aí o louco que você é do mal mesmo hein você é do mal rapaz vou falar pra você quando eu tava na metade do black fly aqui eu quase caí o cara eu sei que é um animado não ah nossa meu 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 o que eu gosto meu deus isso é muito bom véi se eu morro pessoalmente com a minha filha do seu ouvido velho man isso deve ser muito bom eu nunca vi isso caralho Chega, mano Vem cá, vem cá, gatinho Vem cá, vem Não tá gostoso não, mano Não tá gostoso não Pega aqui na minha canetinha, ó Deixa ela aí pra você meu Deus abro a canetinha dela irmão pode ser trefe Eduardo com esse chupazinho do pé é muito louco mas o que é pra isso daí é pra excitar ela é pra que é pra excitar ela vai gostar tu coloca a menina assim nessa posição aqui ó ó de frente pra você o pé dela vai ficar pra cima sabe o pé dela tem que ser tipo assim mesmo assim mesmo vai botar o pé dela para cima vai colocar o pé dela todinho na sua boca vai colocar o pé dela todinho na sua boca ela vai botar dois na boca vai camar em você claro porra eu não falei que eu tinha com você senhor cara é puro tu vai botar um pé assim mas dependendo pode ser o joelho se a mina cortou na metade ali caiu numa armadilha eu não sei lá mas se a mina for cadeirante mano como que vai aí não pode se a mina for jogador de basquete o pé foi o aro 42 caralho tu só vai chutar com a pezinha 38 pra baixo meu pé é 36 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 e aí beleza tem pé pequeno e aí a gente já tá lá como que chupa como qual esquema tu vai pegar o pezinho dela na calma na calma tem que ser tudo na calma tá ligado vai vir na coxinha dela passando assim pela perna vai pegar vai fazer uma massagem massagem pé de leve não não vai ser massagem 10 minutos não 20 segundos a massagem só pra estimular aí 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 tu pega o pé dela vai botando assim na boca vai botando um dedinho de cada vez na boca vai molhando ele bem sabe pera o meu dedinho na boca dela ou dela no meu o dela cara eu tô falando porra tu é burra mas e se eu colocar o meu pé na boca dela enquanto ela coloca o dela no meu o o o o o o o eu tô aqui sou eu mesmo eu sou um minguado ainda bem cê viu meu vídeo do face eu vou ver quando acabar aqui eu vou ver caralho os power rangers querem fazer uma apresentação pra gente aqui no palco ah meu deus bora ok peraí deixa eu só arrumar um negócio aqui que tá me dando incomodação e o duardo acreditou ainda que ele era um mingueno os power rangers muito boa topíssimo eita minha nossa minha nossa senhora vai junto vai junto vai junto vai junto hahaha pois faz a oh eduardo vai o Eram 3 horas da tarde Então se isso não merecer Ter o like eu não sei o que merece Eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau Então é, esse vídeo ficou muito legal Muito bacana, eu acho muito legal Esse VRChat, mano, nossa A zoeira é sem limite, mano, os avatars Os caras podem criar e colocar no jogo Então fica uma zoeira muito louca, velho E esse Eduardo, mano, ele é muito zoeira Ele e o Hardcore, mano, são duas letras, mano Nesse jogo, mano, eu dou muita risada quando Vejo o live, eles tão, velho, é muito engraçado Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí de reação Do vídeo aí do Matei Formiga, do Coelho, né Envolvendo o VRChat, que eu acho que é um Vídeo muito da hora, muito bacana Eu gosto muito Se vocês curtiram aí, deixa seu like aí, beleza Se inscreve aqui embaixo No canal se você não é inscrito, ativa o sininho Para receber notificações dos próximos Reacts E também segue nas redes sociais, Facebook e Twitter Lá você sempre notificou quando tem vídeo novo, live Aviso, você fica por dentro aí do canal, beleza Então é isso, galera, valeu, falou E até o próximo React, fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho